Oi gente, tudo bem? Hoje, agora eu vou gravar o último vídeo das sugestões que foram feitas. E essa sugestão, uma pessoa escreveu que gosta muito de José. Eu não sei se estava se referindo a José do Egito, lá em Gênesis, ou a José, o marido de Maria, no Novo Testamento. E eu fiquei pensando e falei, bem, acredito que seja mais José do Antigo Testamento, na história do filho de Jacó, porque é uma história muito forte, emblemática, é uma história que eu gosto muito. Se você quiser ler mais sobre ela, ela começa a partir de Gênesis, no capítulo 37. E é a história de um jovem que tem um sonho e ele vê que os irmãos estariam fazendo reverência a ele e os pais. E, a partir desse momento, ele enfrenta as piores circunstâncias. Ele é vendido pelos irmãos como escravo, ele vai trabalhar como escravo em um país estrangeiro. Ele tem que passar ali tentações, dificuldades, perseguições. Começa administrando uma casa rica, fica como administrador de Potifar, que servia na guarda do faraó. E, a seguir, por circunstâncias, mentiras que inventaram sobre ele, ele acaba sendo preso. Ou seja, ele deixa de ser administrador de uma casa de luxo para ser um presidiário, um escravo presidiário. E passa também a administrar ali num lugar de escassez, de pobreza, que era o presídio. A partir disso, ele desvenda o sonho de dois servidores do faraó. Um volta para o palácio para servir o faraó e não lembra dele durante dois anos. Somente quando o faraó tem sonhos emblemáticos ali também, mensagem de Deus, é que esse servidor vai lembrar de José lá na prisão e chama. E quando ele chega e interpreta o sonho do faraó, o faraó coloca ele como governador de todo o Egito. Ou seja, acima dele só tinha o faraó. E ele passa a administrar todo o país durante um tempo de prosperidade. E depois consegue manter e faz o Egito ficar ainda mais rico num tempo de escassez, conforme Deus tinha falado no sonho do faraó. Essa é a história de José. Depois disso, os irmãos acabam tendo que ir até lá para buscar ajuda, porque já estavam sem alimento. E José consegue levar toda a família do seu pai e o seu pai também, que ele já não via há quase 17 anos. Ele leva para... há 13 anos, se não me engano. Ele leva todos para o Egito e consegue sustentar toda a família. Ele perdoa os irmãos que o venderam. E é muito boa essa história. Eu aconselho muito a leitura. É uma das minhas preferidas da Bíblia, porque nos demonstra que Deus esteve com ele durante todo o tempo. Só que quando olhamos lá para a história do José, que casou com a Maria, a gente também vê ali em Mateus capítulo 2, o quanto Deus falou em sonho. E é interessante que tanto no José do Antigo Testamento, quanto no do Novo, mostra que Deus fala conosco através dos sonhos. Porque Deus mostrou para José que Maria era uma mulher correta e abençoada, e que ele poderia casar com ela, e que o filho dela era o filho de Deus. E vai passando. Em sonho, Deus adverte para ele não ir por determinado caminho. Em outro sonho, Deus adverte para que ele volte por outro caminho. E é muito interessante o quanto nós precisamos estar nas duas histórias, né? O quanto nós precisamos estar atento às diversas formas como Deus fala com a gente. E Deus ainda fala em sonhos. Deus ainda dá visões. Tudo. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele será sempre. E ele vai continuar se comunicando contigo. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor, assim como o José do Antigo e do Novo Testamento também escutaram. Ele fala, ele nos dá sonhos, visões, ele nos enche de esperança. E que você possa ser renovado hoje. E que você lembre aí no teu coração, aquele momento em que Deus te deu uma mensagem, em que você achou que talvez fosse coisa da tua cabeça. Fica firme nessa promessa que Deus falou, que ele já te confirmou de diversas formas, porque ele vai realizar, assim como realizou na vida desses dois José, ele vai realizar na tua vida também. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.